Fala galera, como é que vocês estão? Eu aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, vocês tá ligado, galera? O pessoal pede, tem que dar corte mesmo, dessa vez. O pessoal pede, não tem como não, tá ligado? Vamos causar agora, tendo um evento na minha praça, aqui na minha cidade, e vamos causar, daquele jeitinho, GS, você tá ligado, né? Se não for pra causar, ele sai de carro. Chama, filho! Ai, como eu amo essa moto! Rapaz, velho, é até bom andar assim com ela, porque faz tempo que ela tá parada. Ela tá parada, mais de 10 dias, galera, tá parada, velho. É porque eu tomei 100 tempo pra andar com ela, né? Então quando eu ando, eu tenho que andar legalzinho com ela, né? Pra tirar o ferrujo. É claro, tem que tomar cuidado também, né, velho? Cidade pequena é complicado, tá assim, velho? Tô mutuando. Pra tomar um enquadro é fácil, velho? Ih, tá com o movimento tá fraco aqui pra esse lado da cidade, velho? Esse retrovisor aqui é complicado, velho. Tem que olhar pra trás pra ver o movimento. Negócio tem que ficar chave. O pessoal fala que cê transor aqui é feio, mas cê é louco. Meu ponto de vista é mó da hora, rapazão. Dá essa cara aqui, dá? Dá outra cara pra moto, velho. Tem uns caras aqui na minha cidade que parece velho. Fala assim que tem que andar originalzinho na moto. Ah, cê acha? Vão andar original com o bagulho? O bagulho é da hora chaveando, vão andar original? Ah, cê acha? Controle de tração tá ativado, né? Tá pipocar porque eu gosto de andar pipocando. Só não faço um remap mesmo porque eu não tenho dinheiro, senão cê tá ligado no que eu fazia. Ó. Ó, rapaz, a primeirinha dela é gostosa, hein? Nossa, eu vou passar causando nessa praça, eu não quero nem ver. Nossa. A criançada não pode me ver, que fala assim pra mim, é, corta, corta, corta. Vou começar a dar com a faca, eu corto um queijo. Passar causando, hein? Hoje é o dia dela. Tirar aquele ferrugem. Parece que tá mais fraca, velho, não sei se é porque eu acostumei com ela, não sei lá o que aconteceu. A pressa não tá muito forte, não. Será que tem polícia pra cá? Olha, tá lotado o pneu aqui. Tá lotado o movimento aqui, velho. Primeiro fluxo dela, hein? Ah, tem polícia, velho. Nossa. Olha lá a viatura, olha lá. Eee, lasqueira. Como é que eu vou achar? Moeu o rolê, galera. Não vai dar pra acelerar, não. Moe o rolê. Moe o rolê. Olha lá, a pessoa mandou não cortar, mano. Como é que corta com viatura, velho? Ah, não dá não, velho. Ah, rapaziada, eu queria cortar mais, mas não dá, velho. Cidade pequena é complicado o trem, velho. Eita, lasqueira. Roba a cena demais o trem, hein? Ah, velho, essas... Ah, molhou o rolê, velho. Pra mim, tomar uma multa é fácil, velho. Eita, lasqueira. Não sei se eu volto lá, se eu não volto. Ah, que se dane, vou voltar lá. Vou voltar mais de boinha agora, galera, porque tá foda, velho. Cidade pequena é complicado o trem, velho. Como é que eu tô gravando, velho? Vou ganhar tanta multa aqui, pelo amor de Deus. Chinelão no pé, retrovisor rebatido. Nossa, tá muito desacato, velho. Muito desacato. E eu não vou dar fuga, não. Você acha, tá? O pior, mano, é que tem três essa na minha cidade. Os caras estão muito bravos comigo. Porque eu ando causando demais, velho. Aí tá até complicando pros caras. Ó, o Ruinetão. O Ruinetão tá solcando o trem, viu? A viatura tá lá ainda. Ó, os caras estão indo pra cá, pra mim, velho. Ó. Nossa, tem outra viatura lá no meio da praça. Ah, moiou o rolê, mano. Puta que pariu, velho. Vou respeitar um pouco, né, galera. Porque eu ia passar todo mundo tono demais aqui. Mas como tem viatura, velho, vamos respeitar, né. Não vou causar, não, velho. Passar só em primeirinha, eu giro alto. Ó lá. Muita viatura, velho. Mano, se esse um não colocar uma escada, já é. Hoje o fluxo vai tá tenso aqui. Eu vou voltar aqui de noite, velho. Vou gravar um vídeo de noite. A noite vai ser muito mais chave, rapaziada. Eu prometo. Que é a noite, né. De dia é meio moeado, velho. De dia não dá pra causar muito, não. Mas vamos dar um rolêzinho normal, né, agora. Vamos na Ruta do Grau. Vamos ver quem manda na Ruta do Grau. Mano, sério, eu tô tentando armar um rolê com três. Três dessa aqui na cidade. Uma igualzinha é essa, galera. Vocês vão ver. Aí do amigo meu, ele remapiou ela, velho. Tá muito top, muito top mesmo. Vou ver se eu armar um rolê desse pra vocês, pra gravar tudo. Mas os caras tão mó brabo comigo, velho. Os caras falam que o carrozinho é demais. Ah, não tem culpa, mano. Os caras compram o bagulho pra não causar. Eu compro pra causar mesmo. Ah, você acha? Olha que lançada. Eita, impedido, velho. O que aconteceu aqui? O negócio tem um monte de terra, tudo impedido o trem aqui. Tá tirando a linha ruim pedido? Ah, não. Vamos ver se é alguém aqui hoje na Ruta do Grau. Ah, sempre tem gente aqui, olha. Tem um pessoal lá empinando. Olha um monte de gente, velho. Olha o ADT, velho. Aí é chave, hein. Os caras manjam empinando, hein. Nossa. Até que tem pouca gente hoje. Geralmente tem mais. É, pra cá não tem nada. Lá tem um pessoal. Ó, os movimentos estão fracos. Acho que é por causa da praça, né. O pessoal tudo tá na praça. Mano, o grau é um arte mesmo, né. Os caras que manjam, né. Os caras dominam demais, hein. Os caras que sabem minar, dominam muito, hein. Olha lá. Os caras empinam igual um empinado de bicicleta, mano. Nem de bicicleta consigo, mas eu de moto. Quem sabe o dia que tiver um ronetão não empina assim. O bom com o pessoal aqui é meu amigo, mano. O pessoal de moto, todo mundo sem turma. Ah, isso aqui é um perigo, meu pai. Ah, isso aqui é porque não sabe andar, é um perigo, na moral mesmo. Eu ando só em segundinha pra andar todo mundo toando mesmo. Porque como eu era criança, eu curti demais os caras que faziam isso. Mano, não dá pra andar mais na minha cidade, todo mundo tá pedindo corte de giro, velho. Ei, carretona. Tá complicado, mano, andar aqui na minha cidade. Todo mundo mandando eu cortar de giro, velho. Mas é isso aí mesmo, tem que andar causando mesmo. O pessoal gosta. E também anda assim só de vez em quando, galera. Não prejudica a moto não. A manutenção dela tá sem pintinha, né? Essa moto que eu curto como se fosse meu filho, velho. Deus, cara é forgado, hein, mano. Tá só arrastando o cara, velho. Nossa senhora. Meu Deus do céu, que rolê, velho. Enfim, rapaziada, o final é o vídeo por aqui, né? Se vocês gostaram, já sabem, né? Dê seu like, se inscreva no canal, tamo junto. E até o próximo vídeo. Eita, peguei isso aí, meu Deus do céu. Essa moto aí na frente. Vou ter que passar do lado agora pra ver que moto que é. O cara tá terminando o retrovisor. Ó, vem. Mano, igualzinha, igualzinha, velho. É a mesma dessa, mano. Esse é um que fica bravo do jeito que eu ando. Eita, quanta pombinha tomando em mim. Os caras andam mal de boa com a deles. O original eu ando solcando. Ai, caramba. Ai, papai. Bicho, esse cara aí de novo vai pedir pra me cortar de giro, bebê. Olha lá, ó. Ai, ai, vira, vira, vira. Vão reto, vai. Se dane. Ai, papai. Que rolê, velho. Tamo junto até o próximo vídeo. Fique com Deus, galera. É nóis. Até o próximo vídeo.